E galera, hoje eu tenho notícias do Fluminense, porque o volante Wellington, ex-Atlético Paranaense, não vem mais para o Tricolor Carioca. E eu te explico um motivo. Vou te falar também sobre Marcinho, que vai depor na delegacia. Vou te falar também sobre o Flamengo, que está com o fim de contrato com o goleiro e não fica mais com o jogador. Vou te falar também sobre São Paulo e muitos mais outros assuntos. Então, se você não é inscrito no meu canal ainda, pessoal, já sabe, aperte nesse botãozinho e termina aqui embaixo de inscrever-se. Você vai estar inscrito automaticamente. Deixe o like e ative o sininho para receber as notificações. Fala pessoal, beleza com vocês? Estamos em mais um vídeo do Futebol News. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Carlos Daniel. Galera, primeiramente eu queria desejar um ótimo ano novo a todos. Hoje, 1º de janeiro de 2021, é o primeiro vídeo do ano do Futebol News. E primeiramente, galera, para começar o ano, vamos falar de Fluminense. Porque o Fluminense não buscará a contratação de Wellington. A intenção é dar mais espaço aos jogadores da base. O Fluminense não buscará a contratação de Wellington, volante livre no mercado, após o término do seu contrato com o Atlético Paranaense. Apesar do volante estar no radar do clube, assim como muitos atletas, a diretoria não tem interesse em trazê-lo para a temporada de 2021, ou seja, depois de fevereiro. Ainda de acordo com a apuração, o Fluminense não dá mais espaço aos atletas formados em Xerém. André e Martinelli, que hoje já são uma realidade no time principal. Assim como Caligari, volante de origem, já atende a demanda na posição, que ainda conta com Yuri e Iago, além de Hudson, que ainda está com seu futuro em aberto. A princípio, o volante estendeu seu vínculo até o final do Brasileirão de 2020, que se encerra em fevereiro. Além dos jogadores citados acima, outros nomes devem pintar mais vezes no elenco principal. Daniel Bolt, lateral direito e Nascimento, que até já estreou nos profissionais. São dois exemplos de atletas que devem ganhar mais espaço em 2021. Samuel e John Kenneth, destaques do Sub-20, com atuações no Sub-23, estão sendo observados de muito perto pela comissão técnica do Fluminense. E galera, o ano de 2021 não começou bem para o lateral direito Marcinho. O jogador, que deixou o Botafogo após não renovar o contrato, se envolveu em um acidente de trânsito que vitimou uma pessoa. Segundo relatos, Marcinho conduzia o veículo e teria saído do local sem prestar socorro. No entanto, o carro envolvido no acidente foi achado e periciado pela polícia. Por meia de nota enviada pela assessoria de imprensa do jogador, Marcinho e a família vão prestar todo o auxílio à vítima. Além disso, tanto o lateral quanto o seu pai, cuja empresa em seu nome está registrado o carro, vão prestar depoimento. Vamos conferir a nota. Abre aspas. A família do atleta sente muito pelo ocorrido e está dando todo o suporte necessário aos envolvidos. O pai do lateral, Sérgio de Oliveira, prestará depoimento, assim como o atleta, durante os próximos dias, de forma exclusiva às autoridades. Fecha aspas. E galera, o vínculo do goleiro Alex Muralha terminou na última quinta-feira com o Flamengo. E com isso, assinou um novo contrato com o Curitiba até o final de março. Ele, que já está no coxa desde o empréstimo em 2019, permanecerá ao menos mais três meses no Clube Alviverde. Contratado por quatro milhões de reais em 2015, após se destacar no Figueirense, o goleiro passou por altos e baixos na Gávea. Muralha chegou a ter sido convocado para a seleção brasileira, mas aos poucos foi sendo alvo de muitas críticas no Flamengo, depois das disputas de pênaltis na final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, em 2017, na qual pulou para o mesmo lado em todas as cobranças e de falhas constantes. Sendo assim, nos últimos dois anos esteve emprestado, primeiro para o Albrex Nigata do Japão, mas sua redenção maior foi com o Curitiba, onde se tornou titular da equipe na ausência de Wilson e conquistou o acesso com o clube de volta para a Série A do Brasileirão. Ao todo, são 49 partidas disputadas pelo clube, sendo 14 na atual temporada, ou seja, a temporada de 2020, que para quem não sabe não terminou ainda no futebol. Contudo, sua última partida em campo foi no final do Campeonato Paranaense, diante do rival Atlético Paranaense, em agosto. O futuro do goleiro ainda é incerto. O novo presidente do Coxa, Renato Folhador, irá analisar a situação contratual do goleiro após o fim do atual vínculo. Nesse momento, o Curitiba é o lanterrano do Brasileirão, com 21 pontos conquistados. E galera, passando por reformulações, o São Paulo começa 2021 com uma nova gestão, já que Júlio Casares assume a presidência do clube hoje, tornando a posse às 7 horas no Morumbi. Pelo horário que eu estou gravando, já está acontecendo o evento. O novo dirigente já vem trabalhando e fazendo mudanças, e uma tentativa foi de contratar Thiago Escuro, para assumir a gestão no futebol profissional como diretor executivo, mas o convite foi negado. Atualmente, ele está no Red Bull Bragantino, onde tem contrato até o final de 2023, mas já trabalhou no Cruzeiro em 2016. Ele decidiu ficar no clube do Bragantino, pois faz parte do projeto de fortalecimento da equipe de Bragança Paulista. Casares disse que chegou a conversar com o Rodrigo Carretano, que estava no Internacional, mas as negociações não caminharam. Diego Serri, do Bahia, também foi contratado. No entanto, a busca para a vaga de diretor executivo do tricolor paulista ainda continua aberta. Múdice Ramalho já foi confirmado como coordenador de futebol do São Paulo, e retorna a trabalhar no time do Morumbi, na gestão de Júlio Casares, que começa hoje e vai até dezembro de 2023. E galera, o Porto, clube de Portugal, já está próximo do seu primeiro reforço para 2021. Trata-se de PP, avançado do Grêmio e antigo sonho da equipe de Sérgio Conceição. Segundo o jornal Zero Hora, os dragões prepararam uma oferta de 18 milhões de euros pelo jogador, a qual deve ser finalmente aceita pelo clube brasileiro. Mas os gaúchos impõem uma condição para concretizar o negócio. O Grêmio quer liberar o jogador de 23 anos após a primeira partida da final da Copa do Brasil, no dia 3 de fevereiro, contra o Palmeiras. A janela de transferência em Portugal fecha no dia 4. No Brasil, noticiou-se nas últimas semanas que o Real Madrid também estaria interessado em PP. E pessoal, finalista da Copa do Brasil, o Palmeiras garante pelo menos 22 milhões de reais em premiações. O único time ainda envolvido em três campeonatos, que são o Campeonato Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, o Palmeiras garantiu contra o América Mineiro a classificação, a decisão da Copa do Brasil. Eu falei disso no meu último vídeo e se você não viu ainda, vou deixar aqui nos cards, aqui em cima, para você ver. Além de manter o time vivo na busca pelo tetracampeonato do torneio nacional, a vaga serve como alívio do ponto de vista administrativo. Na briga pelo título da Copa do Brasil, o Palmeiras enfrentará o Grêmio, ao gosto do São Paulo na outra semifinal. O time derrotado na decisão será premiado pela CBF, organizadora do torneio, com 22 milhões de reais, enquanto o campeão recebe 54 milhões de reais. A Crefisa e a FAM manteve o patrocínio ao Palmeiras inalterando durante os meses da pandemia, mas o clube vem sofrendo em função da redução de receita, especialmente pela ausência de público nos jogos no Allianz Parque e pela queda no programa Avante. Na tentativa de amenizar o prejuízo financeiro para não demitir funcionários durante a pandemia, o Palmeiras entrou em acordo para reduzir em 25% dos salários registrados em carteira dos jogadores de maio a julho e postergou os pagamentos referentes a direitos de imagem em 2021. Com um prêmio de 54 milhões de reais em jogo, Palmeiras e Grêmio disputam as finais da Copa do Brasil, no dia 3 e 10 de fevereiro de 2021, ou seja, daqui a um mês. O regulamento do torneio prevê a definição dos mandos de campo das partidas por meio de sorteio realizado pela CBF. Antes de pensar na decisão da Copa do Brasil, o Palmeiras tem compromisso pela Libertadores, às 9h30 da noite, horário de Brasília. Nesta terça-feira, pela semifinal do torneio continental, o time é o Viverde e entra em campo para enfrentar o River Plate no estádio Libertadores da América. E galera, tem jogador que renovou o contrato com o Santos. O goleiro Vladimir, que se recuperou de uma lesão, renovou o contrato com o Peixe. O Santos renovou o contrato do goleiro Vladimir por mais um ano, até o final de 2021. O novo vínculo, inclusive, já foi publicado no boletim informativo diário da CBF. O atleta está em fase final de recuperação de uma lesão, sofrida ainda no início de agosto. De qualquer forma, o clube teria de ampliar o contrato de Vladimir pelo período em que o goleiro estivesse lesionado. Atualmente, ele é o terceiro goleiro do Peixe. John vem sendo titulado de Cuca, enquanto João Paulo é reserva. No clube desde 2009, Vladimir foi reserva em boa parte das temporadas. Entretanto, assumiu titularidade com a saída de Vanderlei e Everson em 2020, depois de uma boa temporada individual no Havaí, em 2019. Porém, sofreu uma lesão na qual teve que realizar uma cirurgia no pé. A expectativa é que fique à disposição somente na reta final do Campeonato Brasileiro, diante do técnico Cuca. E, pessoal, o Vasco anunciou Vanderlei Luxemburgo como seu novo técnico. Em nota oficial, divulgada nesta quinta-feira, o clube de São Januário informou que o treinador terá contrato inicialmente até fevereiro, mês do término do Brasileirão. Com o treinador, o Vasco contratou o auxiliar Maurício Copertino e os preparadores físicos Antônio Melo e Daniel Félix. Desta forma, o clube substitui Ricardo Sapinto e sua comissão técnica portuguesa, todos demitidos nesta terça-feira. Esta será a segunda passagem de luxa pelo Vasco. A primeira é entre maio e dezembro de 2019. A missão também foi salvar o time do risco da zona do rebaixamento. Na oportunidade, ele tirou o time do Z4 e classificou para a sul-americana. No total, dirigiu a equipe em 37 jogos, com 15 vitórias, 12 empates e 10 derrotas. O GE noticiou na manhã desta quinta que o Vasco havia aberto negociações com o Lucha. Conforme apurado pela reportagem, após o contato frustrado com o Zé Ricardo, o nome do novo treinador foi um consenso entre Alexandre Campelo, atual presidente, e Jorge Salgado, futuro presidente. E Alexandre Pássaro, novo executivo de futebol, contratando pela futura gestão para substituir o demitido André Mazzucco. Em uma rede social, aliás, Salgado, ao anunciar a contratação, disse qual será a missão do novo técnico. Abre aspas. A missão inicial é muito objetiva. Garantiu o Vasco na Série A do Brasileirão. Fecha aspas. A programação do Vasco prevê a reapresentação do elenco no sábado, dia 2 de janeiro de 2021, na sexta, dia 1º. É folga? Será quando o Lucha deverá comandar o primeiro treino no CT do Almirante, ou seja, hoje. Em 17º lugar, com 28 pontos, um a menos do que o Sport, o primeiro time fora do Z4, o Vasco volta a campo no dia 7, diante do Atlético-Ianiense, fora de casa. E, pessoal, o clube do Barcelona tem uma má notícia. O Barça anunciou na tarde desta sexta-feira, hoje, que Felipe Coutinho será operado este sábado, ou seja, amanhã. Com uma grave lesão no menisco do joelho direito, o brasileiro deve ficar até quatro meses fora dos gramados. Em seu comunicado, o clube Coulé informou que, ainda depois da operação, será estabelecido um prazo de retorno mais detalhado. Coutinho se machucou no último jogo de 2020, contra o Eibar. Desde seu retorno ao Camp Nou, o meio atacante marcou três gols e deu duas assistências em 14 jogos. Bom, pessoal, ficamos por aqui. Se você gostou deste vídeo, deixa o like, que isso me ajuda bastante. E se inscreva no meu canal, se você não é inscrito. É só apertar este botãozinho vermelho aqui embaixo de inscrever-se. Você vai estar inscrito automaticamente. E ative o sininho para receber as notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.